Bom pessoal, antes de começar com o vídeo, queria deixar bem claro que ele vai te servir para qualquer versão do seu celular Motorola Moto G14, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo Primeiro passo Para você poder gravar a tela do seu celular A gente vai passar o dedo na parte direita da tela duas vezes para baixo E aqui você vai rolar para o lado, vai vir aqui para o lado direito Os aplicativos, e aqui tem a gravação de tela Quando você clica em cima da gravação de tela, você tem essas opções aqui Você pode ativar a gravação de áudio também durante o vídeo Ou, quer dizer, estava ativado, no caso eu desativei Ou ativar a gravação de áudio durante o vídeo Se você quiser gravar aqui, mostrar toques na tela Você vai ativar essa função e todos os toques que você fizer na tela durante a gravação Vai ser gravado também Se você apertar aqui, peraí, deixa eu ver aqui Beleza, é aqui mesmo, vamos clicar aqui Eu vou ativar essa função Vamos clicar em iniciar agora A gravação Tem o temporizador ali em cima aparecendo 3, 2, 1 Já está gravando aqui, beleza? Você pode mexer o celular aqui bonitinho Que já está gravando, vai para cima, vai para baixo Está vendo esse ícone aqui, essa bolinha Fica uma bolinha aqui na tela Que eu gravo ela, está vendo? Então, para parar a gravação Deixa eu ver aqui, você passa o dedo na tela Clicamos aqui em parar Beleza? E prontinho, a gravação parou Todas as gravações, pessoal, vão ser salvas aqui Na nossa galeria de fotos Vem aqui no ícone de fotos Está ok Peraí, deixa eu ver aqui Não, rapaziada, eu me enganei aqui, entendeu? Não vai para a sua galeria de fotos o vídeo O vídeo você pode encontrar ele aqui nesse aplicativo que se chama Files Olha só, você entra aqui no aplicativo Files E aqui temos a opção, por exemplo, aqui de vídeos Você pode entrar aqui Aqui você vai ter todos os seus vídeos Que você gravou aqui, beleza? Está aí o vídeo Que eu estava gravando E basicamente esse é o vídeo, galera Se eu te ajudei, não esqueça do like Se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau